Educar, conduzir, liderar, guiar. Queridos irmãos, é com prazer que nós voltamos a mais uma aula sobre o tema da cosmovisão cristã e o tema de hoje é a cosmovisão cristã e a educação. Para essa aula nós usamos alguns livros como referência, são eles, esse livro do Presbítero Solano Portela, que estão ensinando aos nossos filhos, o livro Pense Biblicamente, que tem vários artigos de autores cristãos, dentre eles o doutor John MacArthur, que é o organizador do livro, e temos também a inter-relação da teologia para com a pedagogia no pensamento de Coppelius, que é do doutor Edson Pereira Lopes. Esses são os livros que nós utilizamos, além da nossa Bíblia, é claro, para ter como base essa aula de hoje. Nós sempre voltamos com essa figurinha que mostra a relação do homem para com Deus, do homem para com outros homens e do homem para com a terra, a criação que Deus fez. Infelizmente o pecado quebrou essa relação e o homem quebrou seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, com os outros homens e também com a criação. E isso refletiu um processo da educação, como nós vamos ver nos slides aqui para frente. A palavra de Deus, para nós começarmos com o texto bíblico, diz lá em Provérbios 24, 5, Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. E em Provérbios 3, 13, ele diz, Feliz o homem que acha a sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento. Para que nós possamos avançar um pouco nesse tema da educação, de uma forma mais rápida, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco sobre a história da educação, como ela evoluiu ao longo dos anos, até chegarmos nos nossos dias de hoje. Primeiramente, nós vemos lá em Gênesis 1, 29, que nós somos seres com capacidade cognitiva. O primeiro ensino, a primeira educação, se deu onde? No sexto dia, com Deus ensinando Adão a cultivar e a guardar o jardim, instruindo Adão o que poderia e o que ele não deveria comer no jardim. Esse foi o primeiro ensino que se deu na história da humanidade. Deus, então, ele dá a capacidade cognitiva ao homem. O homem é a imagem de Deus? Não significa que Deus tenha que aprender, mas sim, Deus passa o conhecimento, Deus ensina, e nós, como seres humanos, também devemos passar conhecimento, ensinar e deixar para as próximas gerações o aprendizado para a continuidade de uma vida em comunidade, como Deus nos ensinou. Nós vemos, então, que o Pentateuco, ele é considerado pela literatura como o primeiro material escrito com metodologia instrutiva. Nós temos outros materiais, mas o Pentateuco, com metodologia instrutiva de educação, ele é considerado como o primeiro material escrito. É um material que permanece, mesmo sem a presença do professor, escrito ali, mais ou menos, entre 950 a 500 a.C., né? Pela graça de Deus, essas leis foram deixadas para nós. E mesmo na história bíblica, nós vemos lá em 2 Reis, no capítulo 22, quando o rei Josias redescobre o livro da lei de Deus, redescobre o Pentateuco, e é feita, então, uma festa de celebração, e esse Pentateuco é lido, então, para aquele povo, e o povo se entrega àqueles conhecimentos do nosso Deus, que foram trazidos ali pelo rei Josias. Ao longo da história, então, todo conhecimento e toda educação, ela se dá primeiramente nos lares. Hoje é muito comum a gente falar em homeschool, né? Mas no meio do povo judeu, lá em Deuteronômio 6, a gente já vê que esse processo de educação já era iniciado dentro das suas casas, depois pelos líderes religiosos de cada nação, e com grande contribuição da escrita, que se deu entre 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo, reconhecido como esse período de fim da pré-história. A educação se dava, então, primordialmente no âmbito da igreja, até a passagem da Idade Média para o Renascimento, e depois o Iluminismo, centralizando no homem o propósito da educação. Esse é um pequeno resumo de como a educação se deu até ali o período do Iluminismo. Durante a história, então, os relatos mais antigos que nós temos da educação moderna, como nós conhecemos hoje, se deram com Sócrates, Platão e Aristóteles, lá na Grécia, com os conhecimentos egípcios que foram levados para a Grécia por meio de Platão, em mais ou menos 350 a.C. Como que se deu isso? Aristóteles se torna, então, um tutor de Alexandre o Grande, que vocês já ouviram falar, o rei da Macedônia na época, e passa a ser comum, então, através desse exemplo, de Aristóteles sendo tutor de Alexandre, que famílias abastadas contratassem tutores para os seus filhos, como fez Aristóteles com Alexandre. Isso está relatado lá no livro The Politics, nos livros 7 e 8 de Aristóteles. Nasce, então, nesse período, a escola liberal, na Grécia, onde se começa a estudar o trivium, conhecido como a gramática, retórica e eloquência. E depois, acrescenta-se o quadrívium, que é aritmética, geometria, astronomia e música, além da ginástica, mas que estava fora dessas sete artes liberais. O foco se dava na virtude, no lazer, deixar o ser humano apto para exercer a sua cidadania, também registrado lá no livro The Politics, 7 e 8, e denominado, então, de escola liberal, quando se nasce essa primeira organização dessas sete matérias principais que eram estudadas naquela época. O termo escola, aqui, como é apenas uma curiosidade, ele vem do grego skloia, que quer dizer pausa, suspensão do trabalho ou tempo livre. Como eram poucos homens que tinham tempo livre naquela época, eles utilizavam desse período de lazer para se instruir por sua livre escolha. Daqui vem a fama, então, dos filósofos, né? Muita gente fala, ah, os filósofos ficam aí meditando, pensando nas coisas, mas eles utilizavam-se desse tempo, que é o skloi, quer dizer, pausa, suspensão, para poder meditar, fazer as suas filosofias na área também da educação. A história continua nos mostrando, então, lá no século V, que Carlos Magno, o rei da França, ele determina a instituição de escolas nas cortes, nos mosteiros e nas dioceses, que eram as escolas catedrais. Estudavam-se nessas escolas a filosofia, o cristianismo e aquelas sete artes, como nós vimos ali no slide passado. A leitura bíblica com comentários do padre Gregório Magno era um material didático pelo qual se estudava o cristianismo. Alcuíno de York, um mestre britânico também, de 735 d.C., já vinculava as sete artes, aquelas sete primeiras matérias, à sabedoria de Salomão. Ele dizia que Salomão as teria estudado todas elas e repassado em seus relatos, nos seus livros de suas autorias, como lá em Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, além de seus poemas e músicas. E teve uma autora da Universidade Federal da Paraíba, com uma tese de 2011, que falou sobre esse tema. A Lidice Canella, no seu livro As viagens dos vassalos do rei Salomão ao Rio Amazonas, ela defende que as artes liberais foram ensinadas lá no Templo de Salomão, nos dois primeiros andares e repassadas às outras sociedades da Mesopotâmia. Isso aqui é uma tese dessa professora Lidice Canella. Vejam só o que ela diz na página 316 de seu livro. Tendo como fundamento essas escolas que funcionavam no Templo, pode-se entender por que um aprendiz dos ensinos do rei Salomão deve falar pouco e bem, que seria a gramática e a retórica, exprimindo a verdade, que seria a lógica, deve saber contar e medir seu pensamento, seus projetos e ações, que é aritmética e geometria, vivendo em harmonia com seus semelhantes, que é a música, mantendo-se humilde diante do grande arquiteto universal, ela está chamando Deus aqui assim, mirando-se no exemplo de atração e harmonia existente entre os astros, que é a astronomia. Então, na visão dela, e desde lá também de Alcuíno de Orque, eles entendiam que Salomão, já nesses livros de sua autoria, ele já deu muitas instruções sobre essas sete artes. E, segundo eles, isso já era ensinado ali no Templo de Salomão também. Com Constantino, então, já no século IV, a igreja passa a ser responsável pela liderança e supervisão das atividades educacionais e escolares. Nos séculos IV a X, as escolas confessionais católicas ensinavam doutrina cristã, além das sete artes liberais também. Vejam que a educação se concentrava, então, nos lares, e depois ela passa a ser uma concentração de lideranças também dentro das próprias igrejas. E lá em 1158, já depois de Cristo, nós temos o nascimento da primeira escola universitária, se assim a gente pode dizer. É a Universidade de Bolônia. Independentemente do que ensinavam, as universidades eram formadas como cristãs, ensinava-se a lei, teologia e medicina. Aqui vocês podem ver, nesse slide, a fachada da Universidade de Bolônia nos dias de hoje, considerada como o primeiro centro universitário. Mas a gente vê que, ao passar dos anos, vem a Reforma Protestante, nós temos o Renascimento e o Iluminismo, que trouxeram suas interferências no sistema de educação. O Iluminismo, ele pensa o quê? Um pensamento racional e uma exploração científica. Você deve descobrir a verdade. Em que cenário é esse? Eles dizem que os malabarismos intelectuais são feitos para reinterpretar o claro significado das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, na tentativa de adaptar o conteúdo bíblico com as teorias científicas atuais. Quando, na verdade, se deveria fazer o contrário, nós cremos que a Bíblia é a fonte da verdade de todas as coisas, com a esperança de ganhar a respeitabilidade na comunidade secular e intelectual e aceita temporariamente. Ou seja, enquanto a Bíblia não entra em conflito com as teorias que são descobertas, tudo bem. Mas agora, se as teorias forem contrárias à Bíblia, eles preferem essas teorias, que engraçado, né? dizem que são aceitas temporariamente. Mas vamos lá. Eles denominam essa fase de verdade revelada, de acordo com as Escrituras, que seriam a Bíblia Sagrada, mostrando essa verdade revelada. E a verdade descoberta, que é a verdade apenas por um momento, temporária, mas nunca aceita quando em contradição com a verdade revelada. A verdade, então, que muda de acordo com as novas descobertas da ciência. Então a gente vê que a ciência traz novas verdades, aquilo que era impostulado no passado deixa de ser no futuro e eles vão mudando. E a Bíblia, que nunca muda, eles deixam de lado, se ela entra em confronto com as suas verdades descobertas. A gente vê, então, que ali no iluminismo os reflexos se dão também na educação, a partir do século XVIII, mais ou menos. As principais ideias que a gente pode tirar desse período é que o homem passa a ser entendido, então, como um ser natural. Ele não é um ser espiritual ou moral. Passa-se ao estudo do comportamento humano como produto das forças evolucionárias. E o estudo da teologia é deixado de fora dos currículos. Vejam aqui um exemplo do que o iluminismo acabou trazendo como consequência para a educação nessa época já, deixando a teologia de lado e, consequentemente, colocando o ser humano como foco das atenções. Os reflexos, então, e as consequências desse tipo de educação é que você rejeita a doutrina da depravação total e entende-se a mente da criança, então, como uma tela em branco. A criança como um produto do meio, né? Como as pessoas costumam falar. Vem desde aí da época do iluminismo. Os comportamentos errados passam a ser compreendidos como resultado de quê? Da ausência e da educação. Dizem que a educação é a solução, é o remédio para tudo. Por quê? Porque os comportamentos errados são encarados assim. Faltou educação, a criança se comporta de forma errada. E as universidades, então, pós-modernas, elas rejeitam o estudo moral. Elas apenas ajudam o indivíduo a identificar os seus valores morais. Cada um tem seus valores morais. Os professores são tratados como meros facilitadores. Não são mais aqueles que passam conhecimento como Deus fez com Adão, como era feito através da história. Eles acham que o professor não deve influenciar o aluno. E aí, temos em voga aquele tema da escola sem partido, né? Que traz muito disso que nós estamos vendo aqui. E os principais idealizadores, então, das ideias do iluminismo na educação são o Immanuel Kant, lá na Alemanha, entre 1724 e 1804, que ele foi o primeiro a sistematizar essas ideias, mas que possui as suas raízes desde a Roma e a Grécia Antiga. E o termo construtivismo, então, ele passou a ser assim denominado somente nas obras de Jean Piaget, lá em 1896 até 1980. Os principais idealizadores, então, dessas ideias do iluminismo na educação, só para a gente dar uma passada geral nesses nomes que vocês já devem ter ouvido falar, são o Jean-Jacques Sussou, ali no ano 1700, o John Deal em 1800, o Sigmund Freud, também muito conhecido, o Carl Rogers, Jean Piaget, o Paulo Freire, aqui no Brasil, já no século XX. E esses métodos contemporâneos na área da pedagogia, então, se a gente pode chamar assim, eles têm alguns pontos em comum. O que acontece com esses métodos? Eles rejeitam a condição do pecado na natureza humana. O pecado não é considerado na área da educação, que ele interfere na educação. Consideram o ser humano como uma tábula rasa, alguém simples, neutro. Entendem que o conhecimento está no próprio homem e você deve descobrir o seu próprio conhecimento. E entendem ainda que o homem deve ser liberto para desenvolver suas habilidades com a interferência mínima dos professores, que seria uma auto-educação. Comparando isso com as verdades bíblicas, o que nós temos? Lembram daquela figurinha do começo da aula? Quando você rejeita a condição do pecado na natureza humana, isso é ruptura com Deus. Se você considera o ser humano como uma tábula rasa, isso é ruptura consigo mesmo. Entendem que o conhecimento está no próprio homem, ruptura com a criação, tudo é relativo. Entendem que o homem deve ser liberto para desenvolver suas habilidades com a interferência mínima dos professores, auto-educação, ruptura com o próximo. Não foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden? Quando Adão e Eva se rebelam contra Deus, eles rejeitam Deus, eles rompem com Deus consigo mesmo, com a criação um com o outro. Vejam que nada é novidade, Nada é novo debaixo do sol. O termo, então, construtivismo, nas palavras do presbítero Solano Portela, ele diz o seguinte, que o que interessa é a pergunta e não a resposta. Na tenraidade, quando os alunos mais necessitam de direcionamento e de respostas às questões a serem compreendidas, concede-se-lhes uma autonomia indevida para que pesquisem o que ainda não tem capacidade de entendimento e compreendam o que não lhes foi ensinado. Interessante isso que a gente vê nos dias atuais. A eliminação do direcionamento e da correção de rumo nas salas de aula, pois são fatores inibidores da construção moral e intelectual das crianças. E onde fica o pecado em tudo isso, né? Se você tira o pecado, você não consegue entender como é que pode se desenvolver a solução para o pecado que nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A escola de Summer Hill, lá no Reino Unido, que começou em 1915, 1921, por esse Senhor o Alexander Neal, é um bom exemplo de implantação do construtivismo e as consequências que isso pode trazer. Vejam só nas palavras dele. Estou apenas começando a descobrir a liberdade absoluta residente do meu sistema de educação. Vejo que toda compulsão externa é errada e que somente a compulsão interna possui valor. Se Mary ou David, dois alunos, querem vagabundar, esse é o termo traduzido em inglês mesmo, sem fazer nada, vagabundar é a única coisa necessária às suas personalidades nesses momentos. Cada momento de vida de uma criança saudável é um momento de trabalho. A criança não tem tempo de se sentar preguiçosamente sem fazer nada. Vagabundar é anormal, é uma recuperação e, consequentemente, é necessário quando existe. O que aconteceu com este homem? A gente vê pela história, vocês podem pesquisar na internet, que essa escola de Summer Hill, um dia, os professores, nessa ânsia de dar liberdade para os alunos, todos eles foram encontrados um dia na piscina nus, com seus alunos, isso é o que diz a história. Então, a polícia da Grã-Bretanha vem e fecha aquela escola, por entender que é uma questão amoral, e essa escola é fechada, os pais, é claro, tiram seus filhos dessa escola porque se deu tanta liberdade para as crianças e professores que chegou nesse absurdo de uma piscina com crianças e professores nus. Isso é o que nos diz a história como uma das consequências do construtivismo. Moacir Gadot, também aqui no Brasil, lá de Santa Catarina, ele diz o seguinte, baseando-se na doutrina do construtivismo lá desse senhor do Alexander Newell. Com base na doutrina de Rousseau, que fundiu com teses de Sigmund Freud e William Hite, Newell se propôs a realizar o postulado de uma educação sem violência. Afinal, para Rousseau e também na opinião do educador escocês, o homem recém-nascido é bom em sua essência. Se ele puder crescer em plena liberdade, sem uma direção autoritária, sem influência moral e religiosa, sem ameaças e sem coação, só o conhecendo o limite, o direito e a liberdade do outro, aí sim a criança se transformará em um homem feliz e, consequentemente, bom. palavras dele. E alguns métodos contemporâneos que utilizam-se do construtivismo na área da pedagogia, vocês já devem ter ouvido falar, são o método Waldorf, do Rudolf Steiner, da Áustria, ali do século XIX ainda, e a italiana Maria Montessori, que é o método Montessori. Com liberdade cada vez maior de escolha e total liberdade para repetir quantas vezes quiser cada exercício, a criança auto-educa-se constantemente. Então, esses métodos que a gente entende que são não bíblicos e você dar liberdade para a criança no sentido de não ter ninguém para ser a sua líder, aquele que conduz ao processo de educação, mas alguém que deve se auto-educar, mas esquecendo-se das consequências do pecado. O que os teólogos de Westminster têm a nos dizer, então, sobre esse conceito bíblico de autoridade, sobre a necessidade de você ter alguém para conduzir o processo da educação? Eles entendem o honra ao teu pai e à tua mãe, nos textos bíblicos que estão lá na pergunta 124 e 127 do Catecismo de Westminster, como respeito dentro da família, mas também como princípio de autoridade de pessoas sobre pessoas, sobre autoridades devidamente constituídas por Deus nas diversas esferas de atividades da vida humana. Então, os próprios teólogos de Westminster já entendiam ali que você deve ter autoridade na hora do processo de educação. Alguém para poder conduzir esse processo de liderança de condução da educação. E o que a Bíblia, então, queridos, nos diz sobre tudo isso? Lá em Efésios 5,11, a Bíblia diz, não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Em Colossenses 2,8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Muito claras palavras da Escritura. O processo de educação escolar cristã, então, nós entendemos que ele deve ser um processo de comunicação de conhecimento, um treinamento dos dons naturais que Deus concedeu a cada um de nós. Nós vimos na história, primeiramente, quando nós vimos que Deus foi quem guiou Adão no processo de cultivar o jardim, e que Samuel era um aprendiz de Eli. Eliseu aprendeu com Elias, Paulo treinou Timóteo, e assim por diante, como o próprio Jesus Cristo treinou os seus discípulos, os seus apóstolos. Este é o processo que nós entendemos que deve ser de educação escolar cristã. Esses pressupostos, então, que nós tomamos como verdadeiros, estão lá em todos esses textos bíblicos aqui citados. E primeiro, que o homem não é um ser neutro. O homem é alguém que tem a influência do pecado em sua vida, e isso atrapalha todo o seu processo de conhecimento, de relacionamento com Deus, com o próximo e com a criação. Deus criou o homem para servi-lo. Nós temos que adorar. O homem foi feito para adorar. E nós devemos adorar somente a Deus, o nosso guia, o nosso líder. O homem é um ser religioso. Nós buscamos algo para que nós possamos adorar, como nós já vimos aqui no item número 2. E devemos examinar os ensinamentos seculares e nos apartar de filosofias anticristãs, como nós já vimos aqui em Colossenses 2, 8. Nós vemos, então, que esse quadrinho, que nos mostra muito bem a comparação do que são as premissas premissas pedagógicas atuais e o contraste com o fundamento bíblico. Vejamos aqui. Para as premissas pedagógicas atuais, a aparição da vida e da própria raça humana é um processo natural e aleatório. Mas a Bíblia apresenta a criação da natureza e da humanidade por Deus, como sua imagem semelhança lá em Gênesis 1, 2 e Marcos 10, 6. A neutralidade moral das pessoas para as premissas pedagógicas atuais. Mas a Bíblia afirma que a realidade da universalidade do pecado está presente em nós. Para a pedagogia, a possibilidade do homem gera respostas e estruturas morais por si mesmo. Mas as posturas morais do homem são reflexo do Deus Santo e Justo. Somente através de Cristo chegamos à redenção efetiva da nossa moral. A pedagogia diz que há intransmissibilidade do conhecimento. Mas a Bíblia diz que Deus é a fonte de todo conhecimento. E Ele o passa de pessoa a pessoa. E ainda as premissas pedagógicas atuais dizem que a ausência de propósito maior para o homem a não ser a sua própria felicidade ou em um patamar mais altruísta o bem da própria humanidade. O fim principal das pessoas é glorificar a Deus e desfrutar desse enquadramento e propósito criativo por toda a eternidade. É isso que diz a palavra de Deus. Nós vemos então as consequências das aplicações dos métodos pedagógicos não bíblicos. o que que os traz de consequência que é muito fácil ver no dia de hoje? Alunos que fazem suas próprias escolhas direcionadas claro pela vontade do pecado. O surgimento de uma geração individualista como já diz lá em Filipenses 2 2 a 4. A falta de interesse e desmotivação com as próprias gerações e um desprezo pelas autoridades como a gente vê em 2 Pedro 2.10 Isso é muito identificado hoje nas salas de aula nos nossos dias atuais.